Nesse vídeo nós vamos falar sobre prematuridade, um tema bem amplo e importante, até porque 10%, quase 10%, entre 8 e 10, dos nascidos vivos, dos bebês nascidos vivos no Brasil, são prematuros. A prematuridade é definida como a idade gestacional menor do que 37 semanas, ou seja, é aquele bebê ali que nasce um pouco antes de completar os 9 meses. Na medicina a gente normalmente conta através das semanas. Todos os dados da ginecologia obstetrícia, da pediatria, são a partir de semanas. No Brasil ainda temos uma alta taxa de prematuridade, principalmente isso reflete a baixa qualidade de assistência no nosso país. As causas são diversas. Qualquer fator que modifique o ambiente uterino, ou seja, deixa aquele ambiente de crescimento do bebê ali desfavorável, ou que em algum momento uma complicação na gravidez pode trazer risco à saúde da mãe, é uma indicação de interrupção desse parto. Então, se a mãe está correndo risco, ou se o bebê também está enfrentando aquele ambiente uterino, um ambiente desfavorável que começa a trazer mais prejuízos do que benefício, é hora de retirar esse bebê do útero da mãe. Alguns problemas como a hipertensão na gravidez, a pressão alta e suas complicações, o posicionamento da placenta, os sangramentos de parto, como os descolamentos da placenta, os problemas metabólicos, como as mudanças de sangue, o tipo de sangue da mãe, o tipo de sangue do bebê, problemas de saúde prévio da mãe, como diabetes, hipotireudismo, outras complicações, outras doenças pré-existentes na mãe, podem afetar esse desenvolvimento na gestação. E, não menos, os fatores causais que a gente desconhece. Muitos partos prematuros acontecem sem causa definida. A mulher entra em trabalho de parto e, sem uma explicação exata, antes de completar esses nove meses, o útero começa a se contrair e inicia o trabalho de parto. Algumas características são mais comuns das mulheres que têm parto prematuro, como a idade, a idade menor do que 15 anos ou a idade maior do que 35 anos, a presença de doenças, a gravidez gemelar, então ter mais de um feto no útero é um fator de risco, aumenta a probabilidade de parto prematuro. Mulheres que têm pré-natal insuficiente, que fazem poucas consultas, menos de 6, 7 consultas ao longo da gestação. E, como eu disse antes, a baixa qualidade de assistência. Então, no Brasil ainda temos taxas de prematuridade duas a três vezes mais altas do que países desenvolvidos. O que acontece com um bebê prematuro? Qual é o problema da prematuridade? Antes de falar sobre isso, é importante a gente citar aquela classificaçãozinha que vai ser muito determinante no desfecho desse prematuro. Então, o grau de prematuridade. A prematuridade mais extrema são aqueles bebês com menos de 30 semanas e também os bebês que nascem com menos de 1 quilo de peso ao nascer. A prematuridade moderada está ali entre aqueles bebês entre 30 e 35 semanas de idade gestacional. Ou seja, são bebês ali que têm por volta de 7 a 8 meses e pouco. E, por fim, os bebês de prematuridade tardia, que é aquela prematuridade mais leve. São aqueles bebês que quase conseguiram alcançar os 9 meses. São aqueles que nascem com idade acima de 35 semanas na idade gestacional. As consequências da prematuridade basicamente vão acontecer por dois motivos. Um é a imaturidade do corpo do bebê. Muitos órgãos e processos metabólicos do bebezinho acontecem ali no final da gravidez. Então, se esse bebê tem a gestação interrompida, aquilo que aconteceria dentro do útero da mãe não vai acontecer mais e vai precisar ser adaptado extrauterino. Ou seja, aqui fora, nesse ambiente, que é completamente diferente, inóspito, desqualificado. Por mais que nós tenhamos evoluído muito a medicina, a neonatologia, nas últimas décadas, o homem nunca vai conseguir se aproximar desse ambiente interino, que é muito perfeito. O segundo grupo de problemas são as consequências, as complicações da assistência neonatal. Esse bebê que nasce prematuramente vai precisar receber cuidados. E esses cuidados, por si só, tem como objetivo trazer benefícios, mas tem complicações, tem eventos adversos. São medicamentos, são equipamentos que vão tentar substituir o funcionamento de órgão e, sim, pode ter consequências deletérias, ou seja, ruins para esses bebês. Eu separei aqui um vídeo e a gente vai falar sobre os equipamentos utilizados na UTI na Natal. Então, é muito angustiante para as famílias, as mães, quando entram naquele ambiente, ver o seu bebezinho ali, às vezes tão pequenininho, do tamanho da palma de uma mão, dentro de uma estrutura fechada, que às vezes não pode nem ser manipulado, e ali é cercado de equipamentos. Eu vou falar um pouco, mostrar para vocês um pouco desses equipamentos de cada um e qual é a função deles, a importância para a assistência do seu bebezinho prematuro. Essa é a incubadora. É um equipamento importante na UTI na Natal, que tem como função manter o bebê recém-nascido, prematuro, aquecido e sob umidade ideal. Vamos lembrar que o bebê dentro do útero da mãe estava numa bolsa de água, de líquido amniótico. A pele do bebê é muito fina e, sem isso, fatalmente esse bebê desidrataria, porque perderia muito líquido através da pele. Esses equipamentos são monitorados, toda a temperatura, a umidade, os dados são mantidos em condições ideais, de acordo com a necessidade dos bebês. Esse é o pulmão, é o pulmão artificial, o ventilador mecânico. Perceba que esses caninhos aí, essas mangueirinhas, levam oxigênio até o bebê. Olha o tubinho que está chegando lá na boca, que vai descer para a traqueia do bebê e chegar até os pulmões. Esses ventiladores, então, levam oxigênio e trazem o gás carbônico artificialmente. Tudo isso é monitorado através de equipamentos como esse. Os monitores que traduzem a quantidade de oxigênio no sangue, a frequência cardíaca, a pressão arterial, tudo vai ser mostrado para a gente instantaneamente através de monitores como esse. Aí estão as bombas de infusão. Esses equipamentos garantem a infusão de medicamentos, de líquidos, o soro, a nutrição parenteral, tudo em doses milimétricas. Lembrem que os bebês, aqueles prematuros extremos, podem pesar 600, 700 gramas. São quantidades ínfimas que devem ser infundidas por minuto. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar sobre os principais problemas de saúde enfrentados por esses bebês prematuros. Se esse conteúdo foi útil para você, ajude a gente a compartilhar isso com outras pessoas, se inscreve no canal, curte, comenta suas experiências e sugira outros temas que a gente vai seguir nos próximos vídeos.